Oi pessoal, estão bem? Espero que estejam gostando das nossas aulas. Vamos iniciar mais uma agora. Lembrando que ainda temos que continuar tomando os cuidados, certo? Usando máscara, álcool em gel. Eu tirei a máscara agora só para gravar a aula, mas a gente estava bem controlado, tá bom? Vamos dar início a nossa aula com alongamento. Estou com o professor Charles de novo. Vamos lá, Charles. Começar alongando a parte dos membros inferiores, sabe? Tem as pernas, o joelho um pouquinho condicionado, pega lá no chão. Quem não conseguir pegar no chão, não tem problema. Lembrando que cada movimento do alongamento vocês vão segurar durante uns 10 segundos, tá bom? Toca nos pés, Charles, mãos, as mãos. Troca. Isso. Volta para o venho, sobe devagar. Pode juntar as pernas. Puxa a perna aqui atrás. Estende o braço para dar equilíbrio. Troca. Agora, aqui, estende o braço lá em cima, como se estivesse se espreguiçando, tá? Para trás agora. Alugar bem o peitoral. A gente está trabalhando a sério antes que a gente vai, nós estamos trabalhando a saúde hoje, tá certo? Foi, Charles. Braço aqui na frente. Palma da mão para frente. Pega todos os dedos, inclusive o colega. Troca. Pronto. Pronto. Perna um pouquinho separada, semi-flacionada, tira o tronco aqui para lá. Troca. Alongar bem, tá ok, gente? Antes de começar a aula, vocês vão precisar providenciar só dois materiais. O colchonete, podendo ser substituído pela toalha ou por um tapete limpinho. E um objeto, mais ou menos, como essa garrafa, certo? Se vocês forem usar a garrafa, bota um pouquinho de água dentro, que a gente vai usar ela deitada, que é para ela não sair do lugar. Vamos dar isso a nossa aula agora. Só lembrando que cada exercício tem a duração de 45 segundos, tá? Entre o exercício e o outro, pode descansar até 15 segundos. E vocês vão repetir essa sequência três vezes. A gente vai só demonstrar o exercício. Vocês fazem a contagem em casa, tá certo? O primeiro exercício, vocês vão usar aquele objeto que eu falei. E vão fazer saltos de um lado para o outro. Fazer os saltos. Observe que a gente está pulando com dois pés juntos. Quem não conseguir fazer assim, pode pular, levando um pé de cada vez. Mas faz os saltos, tá bom? Tá alto, Charles. Segundo exercício, é um abdominal infra. Vocês vão trabalhar a parte inferior do abdômen. Bota as mãos embaixo do cabelo. Certo? E vocês vão elevar. Pode relaxar o pescoço, Charles. Vamos levar as pernas junto. Quem não conseguir descer até o final, pode descer só até aqui. Levando o pé de Charles. Só daqui para cima. Se não conseguir fazer assim, vocês fazem dobrando o joelho. Do jeito que você quiser. Isso. Mas lembrem de forçar bem a região inferior do abdômen, tá? Sempre com o pescoço relaxado, olhando para cima. Vamos lá, pessoal. Terceiro exercício, vocês vão fazer um agachamento alternando com um toque no pé. Vocês vão tocar com a mão contrária. Percebam que ele agacha, toca, agacha e toca. Certo? Mantenha a postura reta. Não deixa o joelho passar da ponta do pé, tá? Vamos lá, pessoal. Próximo exercício é um polichinelo frontal. Percebam que a mão está alternada com a perna. Contrária, certo? Fica de lado, Thiago. Por favor. Ó. Amor, tensão lá. O salto com a pontinha do pé, tá? Mantenha sempre o joelho flexionado. E olhando para frente. Para manter a postura legal. Próximo exercício vai ser a flexão de braço na parede, certo? Se vocês vão colocar aqui na frente, vai levar o corpo. Lembre-se de descer o corpo todo igual. Não deixa o quadril lá atrás, certo? Esse exercício vai variar de acordo com o condicionamento físico de vocês. Quanto mais distante da parede o pé, mais difícil vai ser de executar o exercício. Quanto mais próximo, mais fácil, certo? Lembrando que vocês têm que botar a mão de uma forma que a linha do cotovelo fique alinhada com o ombro, tá bom? Bora lá, pessoal. O último exercício vocês vão trabalhar bastante a coordenação motora. Mantenha o braço sempre retinho aqui com a linha do ombro. Vocês vão saltar tocando o pé atrás. O pé contrário da mão. Sempre mantém o outro braço reto, certo? É isso. Vocês vão saltar tocando o pé contrário atrás. Foi. Essa foi nossa aula. Espero que tenham gostado. Espero que façam em casa. Estamos aguardando o retorno de vocês, tá bom? E até a próxima aula. Tchau. 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 Obrigado.